Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer uma tiragem para o Arthur Piccoli, pessoal. Há pedidos aí, estão me pedindo bastante aqui nos comentários para fazer essa tiragem para o Arthur Piccoli sobre o ano de 2023, as previsões aí para o Arthur Piccoli o que as cartas nos mostram aqui nas energias para o Arthur Piccoli no ano de 2023 então eu vou fazer essa tiragem aqui para ver como estará, como anda as energias do Arthur Piccoli como estará aí durante o ano de 2023 para ele. Vamos lá então, vamos fazer essa tiragem aqui para o Arthur Piccoli vamos lá, as energias para Arthur Piccoli, lado profissional, lado pessoal, questões amorosas vamos ver aqui o que as cartas nos mostram para as energias durante o ano de 2023 para o Arthur Piccoli vamos lá, Arthur Piccoli as energias para 2023 Arthur Piccoli vamos lá, vamos lá Bom pessoal, então aqui para o Arthur Piccoli A primeira carta é a carta do Urso, trazendo um certo controle Talvez até um controle excessivo por parte dele E algumas questões que possam ser sobre a carreira dele Sobre o lado profissional Ele quer sempre plantar renovação Ele não quer ficar parado Ele quer sempre estar renovando na questão profissional A carta da Torre mostra que talvez possa ter alguns projetos Que não virão do jeito que ele imaginava para o ano 2023 Algumas coisas não darão certo para ele Ele vai plantar mais questões Talvez ele vai desafiar Vai entrar em vários projetos Que talvez ele não tenha aquela resposta que ele gostaria Então mais projetos, menos respostas para o ano 2023 Para o Arthur A carta dos livros traz algum sentimento de tristeza Sentimento de ressentimento, digamos assim Para algumas questões que possam não dar certo Possa ser no ramo pessoal, no ramo profissional A carta do Urso também mostra esse controle excessivo Como eu falei, essas questões aí E a carta da cobra também, desafios que ele possa querer enfrentar E não tenha as respostas que ele realmente gostaria A carta da cobra mostra alguma coisa de angústias Até engano em algumas questões aí Talvez ele possa se enganar aí Em alguns projetos que ele possa desenvolver Ou querer entrar em alguma coisa nesse sentido A carta da torre, como eu falei, mostra Não dando certo alguns projetos Então a primeira linha aqui tem sim Ele plantando renovação Plantando bastante renovação até Para a carreira dele Investindo em vários setores aí Mas não vindo os resultados que ele planejava Isso traz um pouco de desgaste Um pouco de situação difícil para ele Tem uma certa tristeza aí em alguns momentos E esse excesso de controle Ele controlando demais, excessivamente E ao mesmo tempo não vindo as respostas Que ele gostaria no ramo profissional Para o Arthur Piccoli Vamos tirar a segunda linha agora Vamos lá Arthur Piccoli 2023 Energias para Arthur Piccoli Profissional, pessoal, modo geral Aqui, vamos lá Arthur Piccoli As energias para 2023 Previsões para o Arthur Piccoli Vamos lá Arthur Piccoli 2023 Saíram duas cartas juntas aqui Olha, pessoal Mais uma linha aqui Que talvez tenha Algumas questões um pouco negativas, tá? A carta da aliança No centro da tiragem aqui Diante da carta da raposa A carta do rato aqui E a carta do livro Que mostra questões burocráticas A carta do livro mostra questões burocráticas Talvez mais aí Talvez mais aí sobre a carreira dele, né? Sobre o projeto, sobre o lado profissional dele Algumas uniões aí que talvez traga desgaste para ele Ele tem que dar uma olhada aí Que talvez tenha algumas questões aí Que possam vir de uma forma não positiva A carta da raposa também mostra isso, né? Algum tipo de armadilha, decepção, né? Lidar com algumas coisas, né? Lidar com algumas coisas, até pessoas, né? Que possam trazer para ele Alguma questão complicada Alguma coisa muito negativa aí, tá? A carta da mulher mostra questões, né? Que ele pode ter a intuição muito forte Que possa ser alguém do sexo feminino Que possa trazer um pouco De situações não tão boas para ele Mas cuidado com alguém aí do sexo feminino Que possa trazer essa questão da raposa A carta da raposa, como eu falei Decepções, armadilhas aí, né? Que possam trazer essa questão desfavorável E a carta da aliança Que exatamente as uniões que ele possa fazer Possa vir prejudicar ele de uma forma bem forte aí Trazendo desgaste E a carta dos livros Realmente é alguma coisa burocrática Que ele tenha que resolver durante o ano 2023 Possa ser contratos Alguma coisa sobre trabalho também Na primeira linha mostra muito sobre trabalho Algumas coisas aí não dando tão certo Ou ali querendo, né? Controlar de uma forma excessiva E ao mesmo tempo não vindo De uma forma que ele esperava os resultados E na segunda linha sim Tomar cuidado com algumas questões Até de armadilhas aí no lado profissional Digamos assim, né? Algumas questões que ele acha Que pode ir com toda certeza Investir aí na carreira dele E vir alguns desgastes Como mostra a carta do rato Influencia muito aqui a carta da mulher Representando uma mulher Alguém, né? De sexo feminino E também possa ser a intuição dele De querer, né? Entrar a fundo no projeto E ter essas respostas não tão positivas Tomar cuidado com uma aliança que ele vai fazer Tanto possa ser uma aliança amorosa Possa ser uma aliança profissional também Então ele tem que tomar com muito cuidado São duas linhas um pouco difíceis, né? Para ele Mas vamos tirar a terceira linha Para ver se está melhorada Aí por Arthur Piccoli, né? O ano de 2023 Vamos lá As energias para Arthur Piccoli 2023 No geral Questões amorosas Profissionais Vamos ver aqui Arthur Piccoli As energias para 2023 Vamos lá Olha pessoal Na terceira e última linha Já começa a melhorar um pouco A questão profissional Para o Arthur Piccoli Toda essa tiragem aqui Realmente Focando muito nessa questão profissional A carta da árvore aqui Ela traz algumas questões Que foram plantadas lá no início Que talvez não tenham dado certo Ou não vão dar certo Ele vai colher muito mais para frente Então ele vai conseguir resolver Algumas questões Muito, muito Mais para frente Digamos Durante o ano de 2023 Bem lá no finalzinho Que ele vai conseguir resolver Algumas questões Que podem começar aqui De uma forma um pouco Negativa Digamos assim Algumas coisas que não Virão da maneira que ele esperava A carta da criança Mostra a renovação De esperanças Mostra essa questão Vindo para ele Ao lado da carta do homem Exatamente representando O Arthur aqui E a carta da cegonha Trazendo renovação Trazendo coisas novas Coisas novas Positivas A carta dos peixes Mostra essa questão De o lado profissional Financeiramente falando Dando uma equilibrada Nessa questão Vai começar o ano Como eu falei De uma forma bem complicada Vai se estender Ao longo de 2023 E lá para o final No segundo semestre Para o final Ele vai ter Algumas melhoras aqui Vai ter novidades Algumas questões Que virão para ele Talvez ele tenha Alguns projetos renovados Talvez alguma coisa Na televisão Que possa trazer para ele Essa questão de prosperidade Porque em alguns projetos Que ele está agora Possa ter um desgaste aí Possa ter algumas questões Não vindas da maneira Que ele esperava A carta da torre Mostra muito bem isso Tomar cuidado Com as alianças Questões burocráticas Pessoas Enganos Que possa se envolver Com alguém Em alguns projetos Que não traga para ele O resultado Que ele realmente imagina Talvez até alguns investimentos Que ele possa fazer Ele perca Nessa questão No finalzinho Aqui na terceira linha Um pouco mais Para o final Do segundo semestre Para o final do ano Terá uma melhora Vai ser uma melhora Uma melhora razoável Mas terá sim A carta da árvore Aqui ele vai recolher Algumas questões aí Muito demorado Mas vai recolher E a carta da criança Exatamente A renovação de esperanças Para o Arthur Piccoli E fechando aqui Com a carta dos peixes Trazendo prosperidade financeira Para ele né Coisas positivas aí Para o Arthur Piccoli Tá bom pessoal? Bom então era isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa tiragem Se vocês gostaram Eu peço mais uma vez Deixa um like aqui pessoal Que ajuda muito o canal a crescer Se inscrevam no canal Se vocês gostaram desse vídeo Compartilhem Que ajuda muito o canal a crescer Tá bom pessoal? Eu agradeço muito Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau